Na pancada do Gansá Na pancada do Gansá Foi cantar corpo na braça Fez o povo achar graça Era sua satisfação Seu primeiro desagudo Chico Antônio fez o ar Um ar de igualado Pativando formidado Sua fama se espalhou A convite de Antônio Bento Engenho Mojalim Chico Antônio foi cantar Parou a figura sem fim E foi Mário que entrou Toda felicidade Vou te descrever assim Situadas como o sonho Mais formidada a vida Mário do Gansá descreveu Não tem coisa parecida Nossa arte de cantar O seu jeito de bolar E na pessoa querida Tá no turista aprendiz Tamanho deslumbramento Mário do Gansá da convite Casco dentou em vez Conheceu Chico Antônio Disse parecer um sonho Ouvi tanto sempre medo Chico Antônio quando cantava Estremisse o lugar Círculo de gente formava Só pra ver ele cantar Ficavam a noite inteira Todo mundo de bobeira Na pancada do Gansá 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 do Brasil, enfrentou muitas pelejas, por dinheiro, cano e cerveja, venceu todos os desafios. Chico foi redescoberto, ano de 79, o D.I. Filo, bugel, folclorista dos melhores, e foi homenageado, por vento entratado, e o povo se comove. Junto com o Paulino Velho, seu parceiro de cantar, gravou seu único disco no balanço do gazar, e ainda forte e viril, foi cantar no São Brasil, a cantilenta por tigua. Chico Antônio e Vila Nova, eu vou dizer pra vocês, foi um herói de caráter, um boqueiro que Deus fez, sem ter igual desse mundo, morreu 15 de outubro, ano de 93. Cala contra o V! Bora! Bora contra o V! Cala contra o V! Na do gazar! Valeu Chico Boadão! Chico Antônio e Vala D'Ave! Na pegada do gazar! 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 Na pegada do Gansá Como é que é? Na pegada do Gansá Na pegada do Gansá Na pegada do Gansá, hein? Na pegada do Gansá, vocês! Na pegada do Gansá Como é que é, galera? Na pegada do Gansá Não esquece de pegar Na pegada do gazar Vocês! Mais alto! Ye, ye, ye É!